Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje nós vamos mostrar um multímetro de bancada que é uma versão mais atualizada de um outro que já mostramos aqui. Trata-se do OOM XDM 1241. A gente mostrou um modelo aqui que era o 1041. Esse daqui, ele é muito similar ao outro, tem pouquíssimas diferenças. Basicamente, é uma versão mais atualizada, com firme atualizado e a alimentação dele é que faz a diferença. O outro tinha uma fonte embutida que você ligava direto na tomada, portanto, ele tinha uma conexão e um aterramento com a rede e esse daqui é completamente isolado, como se fosse um multímetro portátil. Ele é alimentado diretamente por USB cinco volts. Ele vem com cabo pra isso, você precisa ter uma fonte USB externa pra ligar ou um pack de bateria, o que é interessante porque você acaba deixando o multímetro isolado da rede pra algumas medidas, é bem bacana. Então, vamos dar uma olhada nele, ver o que que como é que tá o funcionamento, a precisão do equipamento. Ele vem nessa caixa aqui, tô abrindo agora pela primeira vez e vem com as pontas tradicionais, pontas de prova, padrão. Esse cabo aqui é um cabo de comunicação com PC, já que ele também faz log de medidas, né? Pra você colocar ele no PC, transferir os dados. Esse é o cabo de alimentação, ele pode ser feito com esse cabo ou ele tem um conector USB-C atrás pra ligar direto num conector USB-C ou com esse adaptador com esse cabo aqui adaptado. Duas garrinhas pra também auxiliar aqui na conexão com as pontas de prova. Ele é bem pequeno pra um multímetro de bancada, né? Um mini multímetro de bancada. Tá aqui a aparência dele, tem uma tela de três pontos cinco polegadas e alguns recursos interessantes e a grande diferença tá aqui atrás, ó. Não tem a entrada de cabo AC. Não tem porque ele não tem essa fonte embutida, então ou você vai plugar aqui com o cabo que veio ou direto no USB-C e esse outro USB aqui é pra comunicação de dados, OK? Além disso vem o manual de instruções padrão aí da OK? Vamos lá, vou colocar aqui em posição pra gente fazer os primeiros testes e ver a qualidade desse novo modelo que a ON lançou. Bom, tá aqui pessoal, tirei ele da do plástico de proteção, ele é bem acabado exatamente como o outro modelo, é leve, cabe numa bancada pequena onde você não tem muito espaço porque ele não tem muita profundidade, OK? E aqui nós vamos conectar, eu vou usar o cabo normal que veio com ele, esse cabo aqui, ligar aqui numa fontezinha USB, pode ser uma fonte USB de celular dessas de dois amperes, vai funcionar bem, tá? Não tem muito muito problema aqui não. Vamos lá, USB, conectamos nesse aqui e lá na minha fontezinha. OK, ele indica aqui que já tem através de um LED que tem alimentação, OK, tanto aqui quanto aqui, tanto faz ele vai acender esse LED e aqui a gente já pode ligar nesse primeiro botão aqui a direita. OK, deu o primeiro toque, ele vai dar o boot, é rápido, já aparece aqui já na escala de resistência. É um display com números grandes, né? Bem visíveis. Então, é bem bacana, deixa eu calçar aqui um pouquinho pra gente poder ver o melhor ângulo aí. Então, tá lá. Ele tem cinquenta e cinco mil contagens e os limites dele são os seguintes, mede tensão DC de cinquenta milivolts, né? A primeira escala dele é cinquenta milivolts a mil volts, tensão AC de quinhentos milivolts a setecentos cinquenta volts, corrente DC quinhentos microamperes até dez amperes, corrente AC de quinhentos microamperes também até dez amperes, igual, resistência de quinhentos ohms a primeira escala até quinhentos ohms e a última escala até cinquenta mega, frequência, tem um frequência de quinhentos interno, médio de escala de dez hertz até sessenta megahertz. Capacitância também, o capacímetro embutido de cinquenta nanofarads até cinquenta mil microfarads, o que equivale a cinquenta milifarads, ok? Mede diodo, tensão de escala de diodo com com a tensão de três volts, foi medir diodo e continuidade também, ok? Mede também temperatura, ele só não vem com a ponta, o sensor do tipo K, que é um sensor muito comum, o mais comum que tem aí, pode ser utilizado a escala de temperatura, faz registro de dados também, ao longo de um tempo que você pode ajustar de quinze milissegundos até nove mil nove novecentos noventa e nove vírgula noventa e nove segundos, o comprimento dos registros é de até mil pontos e basicamente tem uma comunicação SCPI padrão, tá? Compatível aí com os multímetros tradicionais. A alimentação, como eu falei, tipo USB-C ou DC de cinco volts direto. Ok, pessoal? Então, vamos fazer algumas medidas com os meus padrões aqui pra ver a precisão do equipamento. Antes de medir qualquer coisa, só mostrando aqui, os bornes aqui, tem um borne específico de dez amperes, que esse aqui de baixo, um só pra microamperes e miliamperes, aqui é o comum e esse aqui é o que faz todas as outras medidas, né? Diodo, capacitância, resistência, tensão, ok? Tudo através desse último aqui da ponta. Liga nesse controle aqui de cima, aqui você tem o acesso às escalas de resistência, continuidade e diodo, aqui as escalas de corrente, de tensão, de capacitância, de frequência e temperatura. Interessante que tem um botão aqui pra cada escala, o que faz com que seja muito simples a utilização dele. O range pode ser automático ou manual, se você pressionar range aqui nas setinhas pra cima e pra baixo, você consegue fazer o range manual, você forçar uma determinada escala, ok? Run stop, você para, você congela aquela leitura ou descongela, esse recorde aqui embaixo, você grava aquilo na tabela de de anotações de valores, pra você registrar aquilo ali, você tem também algumas funções matemáticas, a gente vai dar uma olhada e duo, duo é pra mostrar dois displays simultâneos, por exemplo, na escala de tensão ou corrente, você observar em AC, não só a medida da tensão, como a medida da frequência daquele sinal automaticamente no mesmo com dois displays, né? Apertando a função duo. Então, vamos dar uma uma varrida aqui nas funções, né? Então, tensão, ele entra aqui em tensão AC, pressionando mais uma vez, tensão DC, ok? AC e AC, aqui você, o range tá automático, o speed tá low, o speed e a velocidade de ajuste da do refresh do display, da atualização do display, você pode fazer com que ele fique mais rápido ou mais lento, tá? Função de tensão, a função relativa que é aquela que zera a resistência das pontas de prova tá off, você pode botar um, normalmente você vai usar essa função quando for medir uma resistência muito baixa, tá? Um resistor de um homem ao menos, é interessante você zerar aqui a função relativa, colocar ela ativa. outro botão aqui ao lado, corrente DC, corrente AC, esse próximo botão, resistência, resistência aqui, continuidade, com opção de ligar ou desligar o bip e ajuste do threshold, interessante isso aqui, viu? E a próxima aqui é função de diodo, ele escreve aqui embaixo, ó, função diodo, sempre nessa tecla aqui, né? Voltando aqui, olha, resistência aqui na continuidade, aqui na continuidade, threshold, cinquenta ohms, você pode ajustar, você pode querer com que ele dispare a partir de uma resistência menor ou maior, isso é uma função bacana, não é muito comum, não. Depois a função de capacitância, esse botão aqui logo abaixo, tá aqui, tá em nanofarads, o range tá automático, a função de frequência, tá lá, ele mede também o aqui, aqui, olha, tá em aberto aqui, só as pontas de provas tão soltas, ele tá captando a frequência da rede elétrica, que é o campo induzido aqui da da rede elétrica, através das pontas que estão em aberto, não tem nada conectado, ele tá marcando sessenta hertz, olha que legal, ele mede com cinco dígitos, né? Porque ele é um cinquenta e cinco mil contagens, então tá mostrando sessenta ponto zero setenta e um hertz, bacana isso, né? Função de frequência bacana, função de temperatura, temperatura, tá aqui a temperatura, o tipo de ponta de prova, é uma ponta de prova tipo K, mas você pode ajustar, unidade Celsius ou Fahrenheit, você pode também trocar aqui a unidade. Temperatura OK, bom, aí aqui as funções matemáticas, basicamente ele tem a leitura de máximo e mínimo ou uma leitura em DB barra também que você pode fazer, tá? São poucas as funções, mas é interessante ter isso, função matemática. Ah, já falei, recorde pra gravar a dual, pronto, botei aqui em tensão AC, aí ele tem a opção aqui de frequência, olha, nesse botão aqui embaixo, esses botõezinhos aqui vão aparecer no menu lateral da tela, né? Então apertei frequência, pronto, ele vai mostrar aqui a frequência e a tensão simultaneamente, são dois displays OK, e a função recorde aqui de gravação, você pode botar recorde manual ou automático, manual, ele faz uma tabelinha aqui, você pode botar pra gravar, ó, apagar, etc, e na manual, ó, cada vez que você aperta manual, ele vai gravar aquela tensão que ele tá marcando ali, tá? Limpando, vou dar um aqui na função automática, eu vou colocar aqui o intervalo que eu quero que ele faça a medida e mando iniciar, tá? Ele vai ficar fazendo de tempos em tempos aquela medida conforme o trigger ali e anotando as medidas realizadas, tá? Como eu não ajustei nada aqui, ele não gravou nada. Mas isso é interessante pra registrar, por exemplo, a variação de tensão na rede elétrica durante um determinado período de tempo ou qualquer outra medida que possa ser mapeada. Ok? Bom, basicamente essas são as funções que nós temos aqui nos teclados. Agora a gente vai partir pra algumas medidas diretas pra gente verificar. Vou ligar aqui o meu padrão de tensão, lembrando que ele tem as tensões de dois e meio, cinco, sete e meio e dez. Começar com dois e meio, o valor preciso do dois e meio é dois ponto quatro nove nove sete cinco, tá? Ele vai variando, cinco volts é cinco zero 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 três cinco, sete e meio é sete quatro nove 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 e o dez volts é nove ponto nove 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 nove. Então, pequenas diferenças aqui que ele foi calibrado no instrumento de bancada de alta precisão. Então, primeiro aqui ó, tensão DC, tensão DC, vamos lá. É dois e meio, né? Pra começar. Tá lá. Tá lá. Dois quatro nove nove nove. Dois quatro nove nove cinco. Dá uma olhada nessa medida aqui. Esse cara foi calibrado num agilante. Dois e meio tá dois quatro nove nove nove. Não sei se dá pra ver aí. Mas é muito, foi muito cravado. Até no outro dígito. Vamos a cinco volts, eu alterei pra cinco volts. uma coisa importante pra ele ter máxima precisão é você esperar trinta minutos pra ele chegar na precisão máxima dele. Cinco ponto zero zero um. Cinco ponto zero zero um. E aqui indica cinco ponto zero zero zero. muito bom também. Sete e meio eu creio que ele vai seguir com essa com esse ritmo aí de precisão, né? Só pra gente checar. Sete e meio, sete ponto quatro nove sete. sete ponto quatro nove sete. Segundo a calibração sete ponto quatro nove nove. E o próximo vai ser, só pra adiantar, nove ponto nove nove nove. Que é o dez. Botei já em dez volts. Vamos lá. essa ponta não tá aí. nove ponto nove 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 seis. Ótimo. Ou seja, bem confiável, né? A medida de tensão desse dele aqui, muito boa. Vamos partir logo pra tensão, pra medida de resistência e capacitância, sendo que resistência eh tem o sete ponto quatro nove K e capacitância trinta e nove ponto cinquenta e sete nanas. nesse outro padrão. Então, vamos botar em resistência primeiro. Apertar aqui pra ver se não tem uma perda de mau contato, ó, sete ponto cinco zero mesmo. Muito próximo ao valor aqui definido, sendo que eu não zerei as pontas, tá? Embora eu esteja aqui no valor alto, relativamente alto, eu não zerei, mas tá bem, bem preciso. E a capacitância trinta, a capacitância nunca dá cravadinho, né? Mas trinta e nove ponto cinquenta e sete, vamos dar uma olhada. Vou botar aqui em capacitância, trinta e nove ponto quarenta e sete, vamos lá, trinta e nove ponto zero sete, trinta e nove ponto zero zero, variando um pouquinho, né? Contra trinta e nove ponto cinco sete. É uma pequena diferença, mas dentro da tolerância, tá? dentro da tolerância, ou seja, bem, bem preciso também. Dá uma medida agora em tensão AC, tensão, VDC, ele começa com VDC, a gente troca pra VDC, vamos lá direto aqui, só pra ver a cara da da medida, né? Não é pra cento e vinte e seis, aqui é a range de cento e vinte e sete, né? Cento e vinte e seis. Deixa eu ver aqui. Colocando aqui a frequência, botei dual frequência, apareceu aqui sessenta hertz aqui, tá? O range tá automático em quinhentos volts. E tá lá. A medida tá em low, tá? Medindo direitinho. Bem bacana, e totalmente isolado, tá? Totalmente isolado aqui, a gente pode ligar até com um banco de bateria, eu vou fazer a experiência ligando o banco de bateria também. Aqui, só botar aqui rapidamente em continuidade, o BIP tá on. É bem alto, tá? Mas você pode ter a opção de desligar ele e colocar um threshold aqui diferente também. E vamos dar uma olhada aqui em utility, esse utility aqui deve ser ajustes básicos, né? Aí nós temos aqui, vou botar baixo pra cá. Ok. Temos aqui a linguagem, tá? Em inglês, backlight, tá em cem por cento, cê pode ajustar o backlight, esse APO, next aqui o ajuste do da comunicação serial, cê apertar serial pra ele comunicar com o PC, através daquele outro cabo. clock pra ajustar data e hora, até pra você ter referências naquela medida da tabulação, quando cê vai tabular valores de tendência, anotação ao longo do tempo, cê precisa ajustar a hora aqui. E default. Default. Default ele volta tudo pra pro padrão de fábrica, a caso cê tenha alterado muito as características dele, você pode dar um default aqui e alterar. Back e back. Tá? Basicamente essas são as funções aqui de utility, essa última tecla aqui que a gente não testou. Ok? Eu vou ligar ele na bateria, num pack de bateria, pra gente ver como é que fica. Bom, o que 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 eu fiz aqui? Eu liguei aqui o pack de bateria, esse pack aqui é grande, não precisa disso tudo, não, aquele packzinho menor, metade disso aqui é o suficiente. Liguei aqui atrás, ó. E aí vou ligar o nosso multímetro de bancada. Tava desligado. Tá aí, ó. Funcionando no pack de bateria. Fica completamente independente. Cê pode levar pra campo, pode botar uma bateria menorzinha até prender aqui atrás e ele vira um instrumento portátil. Mas o padrão dele não é ser portátil, até porque você tem outros portáteis que podem fazer isso. Isso é por uma necessidade, obviamente, né? Uma falta de energia, alguma coisa que cê não consiga ligar direto numa fonte USB, cê pode usar um pack de bateria pra fazer essa alimentação como opção. Mas basicamente a recomendação desse modelo é você botar ele bonitinho lá na bancada, o seu primeiro instrumento de bancada aí com 55 mil contagens, uma boa precisão, boas escalas amplas e recursos interessantes. Ainda é um modelo entre-level, é um modelo inicial pra bancada, porque tem outros modelos muito mais sofisticados, mas a questão é que o preço dele é um preço de alguns multímetros portáteis de boa qualidade, tá? Então ele custa pelo menos a metade de alguns modelos de bancada com mais recursos, como por exemplo, medida de resistência em quatro fios que ele não tem. Ah, esses costumam custar mais caro, então é uma opção aí mais em conta de um bom multímetro pra colocar na sua bancada, principalmente se não houver muito espaço, né? Já que ele é pequeno e leve, tem um ótimo display, boas escalas e boa precisão. Ok, pessoal? Esse aqui é o XDM1241, eu pedi ele lá da Banggood, não chegou, quer dizer, chegou aqui pra mim sem impostos, tá? Porque ele é leve, né? Ele é leve, pequeno, a caixa dele, vocês viram a caixa pequena, então chama muita atenção. A gente sempre lembra, né? Nunca é uma garantia de não ter impostos, a gente sempre corre o risco, mas esse aqui chegou pra mim sem impostos. Creio eu que seja por conta do tamanho dele e do peso. Não chama muita atenção, tá? É um pacote bem pequeno. Ok? Caso queiram dar uma olhada lá no link, eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse. Se gostaram deste review, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.